Música O mais legal da exibição educativa é trazer as escolas para o cinema, né? Então na nossa campanha Eleve uma Criança ao Cinema, a gente foi lá e trouxe vocês. Luz, Câmera, Ação! Vocês, a plateia, vão ser a floresta, fazendo sons da natureza. Luz, Câmera, Ação! Luz, Câmera, Ação! Música 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 Música